Ah, eu tô com muita fome! Você duvida que eu consiga comer tudo isso aqui? O quê? Comer todas essas comidas? Mas são muitas, olha só! Tem pizza, tem doces, ovos, hambúrguer, refrigerante, balas, frutas, entre várias outras coisas! Não faz isso, McFly! Você vai passar muito mal! Então parece que você tá me desafiando, né? Te desafiando? Eu não disse isso! Ai, mas eu tô com muita fome! Fazem dois dias que eu não como nada, nada! Tá bom, se você quiser comer tudo isso daí, fica à vontade, mas não diga que eu não avisei, tá bom? Ai, mas antes de comer tudo isso sozinho, eu quero que todo mundo que estiver assistindo esse vídeo agora, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho! Ai, turminha, vocês escutaram esse comilão do McFly, né? Deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho pra receber todas as aventuras novas! Então, é sério, olha, eu vou te avisar mais uma vez, McFly! É muita comida! Deve ter umas 20 coisas diferentes aqui! Você vai passar mal, sem contar que vai engordar bastante! Ai, McFly, isso é bobeira! É, concordo com a JP Neia! É bobeira! Você não precisa comer tudo isso, não! Vai devagarinho, uma coisinha por dia! Ai, parece que são vocês que vão comer! Deixa eu sozinho! Ah, tá, pode comer então! Vai lá, McFly, vai lá, olha! Ai, eu não falo mais nada pro senhor! Cada dia é uma maluquice diferente! Ai, eu tô em dúvida! Por onde será que eu começo? Deixa eu ver! Posso escolher? Posso escolher? Não, tô brincando, pode! Tá bom, então, deixa eu ver! Eu quero que você comece com esses ovos crus aqui! Ai, o ovinho vai ser moleza! Beleza, vai lá, vai lá, McFly! Pega aí a bandeja de ovos e come um de cada vez! Eita, ele já tá comendo! Nossa, McFly, devagar, tá? Não precisa... Ah, mastiga, mastiga! Ai, muito bom! Sério que você gostou disso? Era ovo cru? Enfim, tá, agora pode comer... É, é, deixa eu pensar... Essa pizza deliciosa! Eu acho que vai ser bem fácil pra quem acabou de comer uns 5 ovos crus! É, essa pizza tava no meu quarto faz 5 dias! Nossa, ele tá estragado ainda por cima! Que nojo! Não, não, não! Valeu, McFly! Não precisa de um pedaço, não! Jota Peneia, ele é biruta, né? Birutinha da Silva! Ai, o McFly me surpreende aquela dia que passa! É, olha isso! Não para de comer as coisas! É um comilão mesmo! Ai, depois se ele passar mal, eu já avisei, né? Então, não vou falar mais nada! Hum, o que que você vai comer agora, McFly? Hum, eu acho que esse docinho aqui parece muito bom, né? Hum, parecem bons sim, mas não mostrei de uma vez, né? Nossa, fecha a boca pra comer, tá? Não precisa ficar mastigando com a boca aberta, que é meio nojento! Hum, é muito bom! É, legal, legal! Agora o hambúrguer, ó! O hambúrguer com batata frita! Hum, não! Acho que depois de um docinho, a gente precisa de um queijinho, né? É, depois de comer doce, você come queijo? É meio estranho essa combinação, não é? Você não faz isso? Não, depois que eu como doce, eu tomo água, eu acho! Ou eu tomo alguma coisa por cima, sei lá! Mas comer um queijo, depois de comer doces, enfim, eu acho que isso vai misturar tudo do seu estômago e não vai dar bom! Não vai dar bom, hein? Ai, que delícia! Agora eu acho que é um refrizinho, né? É bom tomar um refri, pra baixar um pouco isso! Vai lá! Ai, muito bom! É, McFly, você não quer dar uma volta lá fora e, sei lá, deixar pra comer as outras coisas mais tarde? O quê? É, é dar uma volta lá fora e deixar pra comer o resto outra hora, sabe? Ai, você tá maluco? Você acha que eu não sou capaz? Eu consigo sim! Mas eu não tô duvidando que você não seja capaz nem nada, eu só tô falando que não vai fazer bem pra você isso! Quer uma balinha? Não, não quero bala! É, obrigado, obrigado, McFly! É, pode comer essas balas, porque... Ai, McFly! Para com essa cara! É, eu concordo com a JP Neia, você não quer parar? Não, McFly, são muitas comidas, olha o tamanho desse porco aqui, será que você vai aguentar? Nossa, ainda falta o porco, o frango, o cachorro-quente, eu vou comer muito rápido agora tudo! Nossa, mais rápido ainda, mastiga bem, mastiga bem que é importante, hein? Ai, nossa, essa cença de banana parece muito apestitosa, né? Ai, 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 eu não tô acreditando no que eu tô vendo, JP Neia. Ai, você acha que eu tô? Faz tempo que eu não acredito no que eu vejo, porra! É, McFly é sem noção nenhuma, isso é ruim. O bom é que nós podemos aprender bastante lição com um maluco em casa, do que não se deve fazer, né? Ai, o que você tá falando aí? Ah, né, nada, né, JP Neia, estamos falando muito bem do McFly. Ai, é, McFly, você é muito esperto, nossa, ai, muito inteligente comer tudo isso! É, você é mega inteligente, super esperto, uuuh, sem noção. É, McFly, devagar, eu falei pra ir devagar, não acredito. Faltam só quatro coisas, em menos de cinco minutos, você comeu ovo, hambúrguer, queijo, doce, bala, refri, e agora só restam quatro coisas. Tinha, tinha umas vinte! Não, ei, 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 ei! Eu não vou pegar, pode ficar tranquilo, pode pegar no chão, não é melhor jogar fora, caiu no chão. É, jogar fora aqui na minha barriga. Como é que vai? O chão pode estar meio sujo. Tá, faz o que você quiser, não diga que eu não avisei depois, eu tô falando, tô falando, e você finge que não escuta. E, é, né, turminha, não façam isso, vocês vão ver que isso vai dar ruim, não vai acabar bem, não tem como acabar bem uma coisa dessa, né? Nossa, só falta o porco e o frango agora, os dois maiores. Ai, é uma delícia, que pena que você... Ai, que pena que você não tá comendo. Tá, tá bom, McFly, que pena, né? É como se eu tivesse me importando com isso, e eu gosto de equilíbrio, comer uma coisinha de cada vez pra não passar mal, e essas coisas, tipo, uma hora eu venho, eu pego uma frutinha, outra hora, quando eu estiver com fome, eu pego um bacon ou sei lá, qualquer outra coisa. Ai, McFly, tá tudo bem com você? É, McFly, você tá se sentindo bem? Acabou de comer um montão de comida, sem contar aquele porco gigantesco, é sério. Tá bem? Eu tô bem até demais, nossa, nunca estive tão melhor. Tão melhor? Tenho certeza que você tá fazendo um barulho esquisito. Esquisito porque... Nossa, Jota Peneia, eu acho que ele tá passando mal. O que é isso? Ele tá comendo, eu não vou olhar, eu não vou olhar. Ah, ele tá bem, Jota Peneia, o que que tá acontecendo? Fala pra mim. Ai, é melhor você nem olhar. É, eu não vou olhar, eu não vou olhar, não vou olhar, não vou... Ah, eu vou sim, agora eu tô curioso. Ai, que nojo, você vomitou no chão, eu falei, eu falei pra não comer aquela quantidade absurda de comida. Olha aí o resultado, você acabou de vomitar no chão, e só de olhar eu tô com vontade de vomitar também. Ai, credo, 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 credo. Ai, tá, eu tô passando um pouco, um pouco mal sim, mas é por culpa sua, você me desafiou. Eu não te desafiei, McFly, desde o começo do vídeo eu falei pra você não fazer aquilo. Você que inventou isso que eu tinha te desafiado, eu falei pra não comer tudo de uma vez, desde sempre. Você que quis ir e comer tudo. Agora, fazer o que? Vai ter que passar mal o dia todo, ou a semana toda, sei lá. Olha, JP, no meu laboratório tem... Ele vai me dar, ai, eu não quero olhar. Nossa, McFly, que nojo, tá tudo bem aí? Como eu ia dizendo? Você vomitou mais uma vez, ai, meu Deus do céu, a casa tá ficando fedorenta já. No meu laboratório tem algumas coisinhas que você pode usar pra me ajudar, você tem que ser meu médico por hoje. Tá, 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 eu tô rindo, tô rindo, tô rindo, eu vou buscar as coisas lá e vou tentar dar uma de médico, porque não tem hospital aqui perto, né? Então eu vou ter que examinar o McFly e ver se tá tudo bem com ele, porque ele comeu um montão de coisas podres e muita coisa junto. Ele misturou doce com salgado, com refri, com não sei o que lá, e é óbvio que não ia acabar bem, né, pessoal? Então, ó, eu acho que era isso que ele tava falando, encontrei algumas coisas, agora eu vou subir e eu espero que eu saiba usar direitinho esses equipamentos. Vamos que vamos, vamos que vamos, subi aqui em cima, beleza? McFly, tô chegando, tô chegando. Mais uma vez, bem na porta, agora eu vou ter que passar, ai, 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 que nujo, eu não quero encostar nisso, não quero encostar nisso. Beleza, ó, sente-se aqui que eu acho que é uma boa ideia, ó, vem aqui, fica à vontade, ó, só sentar aqui na cadeira, beleza? Isso, agora deixa eu colocar os equipamentos, a seringa, isso aqui pode ficar no chão. Então, é, eu vou medir seus batimentos agora, tá? Deixa eu medir aqui os seus batimentos com esse equipamento. Hum, é, parece, parece tudo normal, tudo normal, deixa eu colocar aqui no chão. Ah, certo, ó, pega aqui um pirulito pra, pra você ficar melhorzinho, né, um pirulitinho docinho do médico, isso. Ah, é, agora eu vou ter que pegar essa seringa, infelizmente você vai levar uma injeção na bunda. Ah, não, eu já tô bem, eu já tô muito bem, muito bem. É, eu tenho certeza disso? É, eu acho que só de você mostrar essa seringa, eu já me despertei, voltei ao normal. Ah, tá, tudo bem, mas mesmo assim eu acho melhor você tomar um pouco desse remédio mais tarde, porque aí vai passar esse enjoo, mas não 100%, né? Eu avisei você pra não comer todas aquelas comidas, talvez você vai ficar uns 2 ou 3 dias um pouco enjoado, e tomando esse remédio, se não melhorar, é só me avisar que aí nós vamos ter que usar a seringa, foi mal. Ah, é, JP, você tá gravando isso, né? É, eu tô gravando. É, é, fica a lição aí, pessoal, é, nunca comem demais assim, tá bom? Faz muito mal, faz muito mal, eu sou a prova disso. Exatamente, ele vai vomitar de novo, ele vai vomitar de novo, fecha a porta, tchotachotchau. Oi, 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 pessoal, vocês viram a situação do McFly, né? Ó, dá uma olhada nisso. Nossa, McFly, é melhor eu pegar um pano e ajudar ele a limpar toda essa sujeira. É, a lição desse vídeo é, nunca, mas nunca comam demais, porque vocês viram o que pode acontecer, né? O McFly misturou todo tipo de comida diferente, passou bastante mal, E por isso que eu sempre falo, é bom a gente ter uma vida um tanto quanto equilibrada, Comer um pouquinho de cada coisa, mas nunca demais, nunca em excesso, sempre bem pouquinho e em equilíbrio. Pessoal, deixe joinha se vocês gostaram dessa aventura, o McFly vomitou por todo canto. Se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos. Me segue no Instagram que tá aparecendo embaixo da webcam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!